Como eu venho dizendo pra vocês aqui no Brasil, a justiça é 2 pesos 13 medidas. Vamos para os comentários aqui pra gente entrar na matéria. Rosa Maria Santa, minha amiga, comentou aqui, ó. Pois é, e ninguém fala nada, nem a mídia podre. Ficam todos quietos. Colocou. É os fatos, não é a nação, nem é a pessoa. Lula, hoje no Brasil, o que conta é o lado que você está. Simples assim. Comentou lá no vídeo. Lula e Janja gastam 200 mil reais em luxuoso hotel em apenas duas noites na África. Mais dinheiro pra Bolsa Família é cortado. Tem gente até recebendo menos do que os 600, tem gente que vê se é de 180. Mas, afinal de contas, Lula tem que gastar, né? Tem que sobrar dinheiro pra eles gastarem aí nas viagens, né? A lua de mel. Enfim, vamos pra matéria, gente. Vamos pra matéria. Relógio de luxo usado por Lula não consta em listas de presentes oficiais. Vocês viram que tem televisão ligada aqui, né? A televisão tá ligada aqui. Eu vou mostrar pra vocês ali. Agora, por que... Vocês entenderam? Dois pesos, treze medidas. Treze medidas. Lula, em 2016, né? Teve aquela investigação lá dos bens. Foram 500... Dele e da Dilma. Deu 560 itens ali, né? O engraçado é que esse relógio não estava na lista de alguns presentes que Lula deu um sumiço. Teve alguns presentes que Lula teve que pagar. Parece que 11 mil reais tá aqui na matéria, né? Ele não conseguiu dizer onde foi parar e aí a justiça cobrou dele 11 mil reais. Ele teve que pagar 11 mil reais pelos presentes desaparecidos. E aí tinha lá a lista desses presentes. O interessante é que esse relógio aqui, que ele afirma ter ganhado, né? Do Jacques Chirac, sei lá o nome do seu... Vamos não ser certo aqui, lá da França, né? Não consta nem na lista dos itens que ele devolveu, nem na lista dos que ele perdeu e que ele teve que pagar. Ou seja, ele pegou esse negócio aqui, ó. Embolsou. Embolsou. E ele quem fala ali, gente, que ganhou do presidente da França. Ele mostra, ele se orgulha, ó. Tá aqui, ó. Olha aqui o relógio que eu ganhei. Vocês não têm, eu tenho. Né? Quer dizer, 80 mil conto lá o negócio. Do presidente. Mas não tá, não foi catalogado. E ele usa e ainda mostra. Na maior cara de pó, tá aqui, ó. Eu tenho, ganhei. Só não botei lá porque eu, né, driblei o leão. Tá aqui. A pergunta que a gente faz, a justiça vai investigar por que que ele não colocou? E outra coisa que chama atenção. Ele disse que perdeu, gente, durante 25 anos o relógio. Não, eu vou depender uma matéria, porque eu acho que eu ouvi errado também essa parte. Porque quando eu ouvi, eu fiz, o cara ganhou, eu queria entender essa conta do Lula. Gente, eu quero estar errado. Pode ser que eu vi nas pressas e vi errado, né? Vamos fazer má juízo do velho não. Ele, segundo ele, ganhou em 2005. E segundo ele, fazia 25 anos que o relógio tinha desaparecido. Quer dizer, o cara deu a importância da bolacha, por exemplo. 80 mil conto, o homem fala, isso aqui é de pé, mas joga pra lá, bota na gaveta aí. Segundo ele, 25 anos. Eu fiz as contas, 25 anos. É 2030, pô. É 2030. Nós estamos em 2023. Que conta doida é essa? O cara ganhou o presente em 2005, em 2023, fez 25 anos que ele perdeu o presente? Vamos pra matéria, pra gente entender isso. Eu posso ter ouvido errado. Quando nós passar ali, ele vai falar e aí pode ser que a gente corrija esse negócio. Eu quero estar errado, né? Porque essa conta não entra na minha. Enfim, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ativa o sininho das notificações. Marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição, chave pique. Seja um colaborador do nosso canal. As nossas lives todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos. Aqui você já sabe. Seu comentário ganha a volta na descrição. Link para as nossas redes sociais. Ó, tá lá, gente. Twitter, trends e Instagram agora, hein? Bom, vamos pra matéria? Agora, só uma pergunta. Se esse daqui não estava na lista, quantos mais outros Lula não colocou? Isso aqui nós nem sabia que ele tinha ganho. É que o bicho é bocudo. Ele não consegue segurar. Matéria. O relógio de pulso da marca Piaget, avaliado em R$ 80 mil que o presidente Lula diz ter ganhado em 2005 do então presidente da França, Jacques Chirac, não consta na lista de presentes oficiais encaminhada ao Tribunal de Contas da União TCU. A informação é da coluna Painel da Folha de São Paulo. O jornal obteve a lista completa dos 568 itens descritos como presentes a Lula quando ele deixou o cargo. Hum... O assunto voltou à tona em julho, quando Lula mencionou o relógio na live semanal, reafirmando que ganhou o objeto de Chirac em 2005 durante as comemorações do Ano do Brasil na França. Na ocasião, o presidente disse que o presente ficou perdido por um tempo e que o encontrou em uma gaveta depois da mudança. Passou, então, a usar o relógio. Né? Vamos lá. Cadê aqui? Peraí. Em 2016, quando itens desaparecidos da coleção de Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff viraram alvo de um processo no TCU, uma relação com 568 itens foi entregue. Mas o relógio não consta dessa lista. Na ocasião, oito itens que Lula ganhou de presente foram dados como extraviados e ele pagou cerca de 11 mil reais como ressarcimento. Segundo a assessoria do TCU, o relógio não estava entre esses oito itens. Neste mandato, Lula ganhou o relógio e outros presentes. Vamos lá. Neste mandato, até junho, o presidente Lula e a primeira-dama já receberam mais de 200 presentes. Entre os 231 itens, há relógios, esculturas, quadros, camisetas e bonés. Parte deles, 63, foi dada por autoridades estrangeiras. Será que a Janja joga xadrez mais o Lula de noite? O restante, Lula e Janja ganharam de associações ou empresas nacionais. Desses, a maior parte foi dada por populares e tem valores simbólicos. Ao todo, a lista inclui 30 camisetas, sendo seis de times, de futebol, 13 canetas, 12 esculturas e 12 pinturas. Também há na lista objetos como azulejos, bracelete, chale, adorno de cabeça, lenço, copo, moeda, imagens devocionais e leque. Os bens recebidos por qualquer presidente da república devem ser cadastrados. Inicialmente, ficam sob responsabilidade da diretoria de documentação histórica, que faz parte do gabinete da presidência. Bom, vamos para o vídeo? Vamos para o vídeo agora, vamos mostrar, vamos mostrar para o vídeo. O menino... A PF, será que vai, gente, lá saber, procurar saber onde foi parar o resto das coisas, assim, né? Você vê, o cara foi lá na live, falou e ninguém fez de conta que viu. Pousa. E hoje eu estou com o relógio de pulso aqui, Chico, ó. Esse relógio aqui eu ganhei em 2005 do Chirac, no ano de aniversário, no ano de colaboração do Brasil. Sim. A China, a França, fez uma homenagem ao Brasil, o nosso suzeleiro na Weiss, foi desfilar, no desfile da França. E aí, de repente, o Chirac me deu esse relógio. E aí, de repente, o Chirac me deu esse relógio. E aí, de repente, o Chirac me deu esse relógio. Você sabe que esse relógio ficou perdido 25 anos? Oi, 25... Não sei se ele deixou ele. Não, eu não sabia onde estava, assim. Quando agora eu fui mudar, que eu fui para a Briga Venta, dava lá. Cara, 25 anos, o cara ganhou um negócio em 2005. Nós estamos em 2023 e o trem ficou perdido 25 anos. Caraca, mano, eu quero entender essa lógica do tempo. Não, gente, fala sério, cara. Eu acho que ninguém percebeu. Será que ninguém percebeu? Só eu percebi esse negócio, rapaz, que eu não vi ninguém comentando esse lapso do tempo de Lula. Agora, deixando essa questão do lapso de lado aí... Bom, para Bolsonaro a lei existe? Para Lula a lei não existe? Ou será que as duas leis... Tanto do... Apesar que no caso do Lula aqui, ele não está catalogado. Não está catalogado. Mas vejam, para Bolsonaro os caras vão atrás. Lula vem, declara, fala, afirma, reafirma. E a gente não vê um... O ministro da Justiça, cadê o senhor também? O que aconteceu, gente? Ah, democracia petista. É verdade, né? Democracia petista. A justiça para... É igual a democracia do PT. É relativa. É um conceito. Comentários para a gente finalizar aqui. Rosa Maria Santa, minha amiga. É briga de cobras. Eles que se pegam e se envenenem. Comentou no vídeo. Haddad toma rasteira. Lira muda. Marco fiscal do Senado e tira 32 bilhões do governo Lula. Pense na pancada que o Lula tomou aqui. Meu dia, dia, Rosa Marques, querida. Olha ela. Só apareceu ela. Aí sim, logo vem mais. Querida, olha. Agradeço pelo... Gente, ela tinha feito o Pix para o canal. Só que eu tinha mandado o número do meu telefone para ela para ela entrar em contato para a gente poder conversar, né? E ela fez o Pix e falou, Fagões, fiz o cafezinho. E eu procurando lá, falei. Quando ela fala, fiz o cafezinho. Aí eu procurava na... Falei, o chão de raio, tá? Cadê esse cafezinho? Cadê esse cafezinho? Falei... Aí ela de novo, Fagões, eu fiz o cafezinho. Falei, Fagões, mas onde tá esse cafezinho? Porque é a conta que tá... O Pix que tá aqui na descrição. E ela... Fagões, fiz o cafezinho. E nada desse cafezinho aparecer para eu tomar, né? Falei, meu filho, esse café já esfriou, já gelou, né? Virou um ice coffee já, né? Nessa altura, né? Aí, esses dias, eu tenho aquela... Aquela conta do... Aquela conta do AmiDigital, né? Que a gente usa para fazer compra no Shoptime, que a gente usa para fazer compra nas americanas e outras lojas, que você ganha cashback, cashback, essas coisas. E ela também... E ela também... Ela também serve... Ela também serve para... Como é que se diz? Ela também serve para você... Como se fosse uma conta. Uma conta digital, um banco digital. Só que a gente não usa ela para isso. Mas ela faz transferência, faz tudo ali. Você recebe Pix, faz Pix. E aí, ela mandou pelo número do telefone. Resultado. O número do telefone que ela mandou é justamente o dessa conta. Que eu só abro ela para fazer compra. Quando eu vou fazer compra no Shoptime... Por exemplo, quando eu fui comprar esse notebook aqui, eu comprei usando ela. Porque eu ganhei lá, você ganha um desconto. Usa o cupom do aplicativo, mais o cashback deles, e você tem um desconto legal, né? Aí eu uso para isso. Joga o dinheiro lá dentro, faça a compra e pum, né? Aí você pode tanto comprar com o cartão e juntar com... Se dá uma parte com o aplicativo em dinheiro e uma parte do cartão para parcelar. Bem, bem, bem legal. E aí, esses dias, eu precisava fazer uns dados cadastrais lá para atualizar. Quando eu entro, adivinha? Está lá, Rosa Maria... Rosa Maris. Eu falei, rapaz, estava aqui o negócio e eu não sabia. E eu lá, olha... Porque eu não uso, gente. É uma conta para... Mas agora eu estou de olho. Agora, como eu já sei que ela deposita lá... Então, obrigado, querida. Obrigado pelo carinho, filho. Agora eu fiquei imaginando que eu estava preocupado. Eu falei, gente, ela está mandando para quem esse negócio? É para mim, mas está indo para outro canto. Não, estava vindo. Só que no canto que eu não costumava olhar. Obrigado, querida. Radar de tomar rasteira. Lira muda a marca fiscal do Senado e tira 32 bilhões do governo. Está aí, gente. Daqui a pouquinho, a gente volta com mais informações. Fui! Fui!